Olá a todos. Bem-vindo ao meu canal. Não se esqueça de seguir meu canal e ativar as notificações para se manter atualizado com as últimas informações e desenvolvimentos. Para ser o primeiro a saber dos novos vídeos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações antes de acessar nosso vídeo. Caros seguidores, Kay Oldram fez uma declaração sobre a história de amor entre ele e Andy Ursell? Você é o único endereço onde pode acessar instantaneamente as notícias de Andy Ursell e Kerem Bursin. Kay Oldram disse ter feito uma declaração sobre os rumores de amor entre Andy Ursell e Kay Oldram. E a notícia de que K quer que Andy pare de seguir Kerem está no noticiário há dias. Mais uma FAQ News na mídia. Agora venho com um vídeo do passado. Não é novidade, mas você sabia que Kay Oldram é um dos primeiros a conhecer os torcedores de Andy Ursell e Kerem Bursin? Depois que essa notícia de amor foi dada, eles foram apresentados como evidência para rejeitar essa notícia. Para os amantes da saudade. Enquanto Kerem e Andy estão nas Maldivas, há um vídeo de Kerem Ligtning esperando que Kerem se conecte à transmissão ao vivo da campanha de socorro. Kerem, que sabe porque ele tem problemas, porque não conseguiu se conectar e estava nas Maldivas. Mas Kerem, disse que quando Horace e Kerem não conseguiram se conectar à transmissão ao vivo, então Kerem se conectou e eu estava esperando por vocês CPT. Um longo período de tempo. Para entrar em contato com as Maldivas. Não há relação entre Kerem e Andy. E é conhecido como alguém que apoia a relação entre Kerem e Andy. Este é Kerem é sempre um fã e apoiador de Anker. No meio de um velho amigo de Andy e como ele se parece. Ele conhece Kerem muito bem no vídeo. É descartado que o K não seguirá mais Andei. As informações obtidas são nessa direção. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Não se esqueça de nos seguir, ativar as notificações e curtir nosso vídeo. Nos vemos em outro vídeo. Secorrida. Adeus. 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 O que é isso?